Bom, em primeira mão então, novo D.I.R. Gameplay. Gostei. Ó, vou te falar um bagulho. Tá bonito pra caramba esse... Ó, tá no máximo a qualidade, tá? O vídeo tem uma qualidade de merda mesmo. Foi gravado pelo celular. Tá lembrando Dragon Ball, hein? Ok, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Ah, muito bom esse... Esse taunt aí, mano. Você tem esse cara? Tá mostrando ali as habilidades que ele tá usando, tá? Olha o de pássaro, mano! Que isso, velho! Olha o de pássaro! Opa, ali a gente consegue ver as habilidades, como é que funcionam, tá? Calma, calma, calma aqui, vamos ver, calma, calma. Aqui. Wilding Claw. Garra Selvagem. O D.I.R. ganha 25% de ataque speed durante 4 segundos, os próximos 2 ataques do D.I.R. Nessa instância, causam dano extra de 3.2% da vida máxima do alvo, como dano físico. Ou seja, o D.I.R. vai chegar bom pra meta atual, né? Que todo mundo tá bastante tanque. Awaken. Awaken, eu não sei se é quando... Bom, isso aí é o despertar da... Quando ele desperta a instância. Pelo jeito, o D.I.R. que a gente vai ter vai ser... Que no final das contas vai chegar pra gente, É se o D.I.R. que ele desperta as instâncias, tá? Então vai ser uma forma mais forte da instância que ele tá. O D.I.R. ganha 50% de ataque speed adicional. Durante esse tempo, os próximos 2 ataques do D.I.R. dão um dano de lightning, de raio, de energia, seja o que for. E os próximos 6 ataques... Não, 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 não. Os próximos 2 ataques dão um dano de raio que acerta 6 vezes. É, pelo jeito o ataque dele vai quicando, alguma coisa assim. Cada um causando 14.3% da vida máxima como dano... Como dano mágico pra alvos isolados. Cada ataque causa 2.4% da vida. É isso. Então é isso. É isso que a gente tem no Q por enquanto, tá? Então o Q eu acho que é do urso? Será? Acho que o Q é do urso, pelo jeito. Ah, Jimmy. Not today. Bound by the ramp stance. Ram. Isso aqui é o carneiro. Stamped stance. O D.I.R. ganha 30% de move speed. Isso aqui basicamente é o urso antigo, né cara? Ganha 30% de move speed que decai ao longo de 4 segundos. Finalmente o ataque do D.I.R. nessa instância dá um dash até o alvo e dá stun nele durante 0.75 segundos. Esse efeito tem um tempo de recarga de 6 segundos entre cada alvo. Quando você acorda essa instância, você ganha imunidade à imobilização e efeitos que desabilitam o campeão e 32% de move speed extra durante 1 segundo e meio. Eu não sei se basicamente se vai ser o D.I.R. do jeito que funcionava antes. Apertou o E, você vai ganhar um buff imediato, X, e vai ter um buff que dura, entendeu? Que perdura ali. Vamos ver se a gente descobre, hein? Vai parecer a tartaruga, né? Que agora os caras estão chamando de javali. Mudou os animais, galera. Manto de ferro. O D.I.R. ganha 63% de escudo, que escala com vida e poder de habilidade durante 4 segundos. Próximos 2 auto-ataques do D.I.R. nessa instância causam adicional de 10% de life shield e restauram 12% da vida dele por hit, tá? Então tem um efeito on-hit aí, que escala também com vida e poder de habilidade. Quando ele acorda a instância, ele ganha um escudo de 178, que além de poder de habilidade e vida, que vai estar escalando com isso, vai estar escalando também. Acho que com nível da habilidade, que tem uma setinha pra cima ali. E o D.I.R. ganha uma regeração de vida de 89 e dura 4 segundos. Quando você acorda a instância, você vai dobrar o seu life shield dessa instância mesmo. Na verdade, ele não fala se só dobra o life shield da instância, você dobra todos os life shield, né? Provavelmente só da instância, né? Mas enfim, quando você acorda essa instância, você vai dobrar o seu life shield e também a recuperação de vida on-hit. Isso aí é a instância do javali, gente. É a instância que ele fica bonitão, que a cabeça desce como se fosse um transformer e vai pro meio da peitoral dele. Falta só o R agora. Olha, tá bonito, hein, mano? Eu gostei particularmente disso aqui, tá? Um bagulho meio errado isso aqui, ó. Aqui, ó. Ó o D.I.R., ó. Já tá aqui, já ele, ó. Na instância do carneiro. Cadê o R, porra? Mas aí a gente tá tendo um spoiler de todas as artes dele, mano. Olha, essa fênix de gelo tá interessante, hein, mano? Tá bem... Ele... Ele... Ele tava 0 barra 6, tá 2 barra 7 agora. Roubadaço. Se o Niro, pelo jeito, mano. Como que alguém, cara... O campeão deve tá fraco, mano. Porque o Trick 2D, ele é tão bom. Como que ele ficou 0 barra 6, 0 barra 7? Olha que legal essa skin, mano. Com os bonequinhos. Ficou maneiro, hein. Agora ele tá afidado. Agora faz sentido, pô. Ele acabou de mostrar o R. Ele mostrou o R aonde? Na oitava skin da festa. Tá, vamo ver. Vamo voltar. Deixa eu voltar mais um pouquinho pra ver só essas... Essas splash art, rapidão, gente. Que... Ah, beleza. Essa splash art tá muito foda, tá? Mano, sinceramente... Aquele review do D.I.R. ficou uma bosta, mano. Sabe por que ficou uma bosta? Porque o D.I.R. tá muito foda em alguns aspectos. Essa splash art tá animal. Tá certo que a tetinha dele tá meio engraçada ali. Mas fora isso... Essa tá legal também, hein. Né? Essa tá muito maneira. Udyr faixa preta. Animal. Udyr tribal, sei lá, mano. Então a gente voltou pra ver o R. Ele vai mostrar então em algum momento aqui pelo que me falaram. Um R. Qualquer momento agora. Aí... Não, esse é o quê? Ah, esse é o W. Beleza, ele mostrou todos então. E o R. Beleza, gente. Vamo lá. Estância da tempestade. O D.I.R. se envolve numa tempestade de gelo durante 4 segundos e causa 20 dano mágico por segundo aos inimigos próximos dentro da tempestade e causa slow de 15% neles. Próximos ataques... Os próximos dois ataques do D.I.R. nessa instância causam 14 dano mágico que cresce conforme você coloca pontos na habilidade. Assim como também escala com poder de habilidade a inimigos dentro da tempestade. Quando você acorda a instância, a gente ainda não sabe como é que vai funcionar. Eu não sei se o Trick... Ele mostrou será que em algum momento a passiva do D.I.R. novo? Eu acho que não mostrou, hein? Bom, quando ele acorda a instância, ele solta a tempestade causando... Fazendo com que ela vá atrás de quem tá próximo. Então a tempestade que normalmente tá em volta dele começa a se deslocar um pouquinho pra quem tá próximo dele. Causando um adicional de 9.4% da vida máxima de dano mágico ao longo da sua duração. A tempestade se move na direção do último alvo atacado pelo D.I.R. Interessante, mano. Legal. É, tipo o ultimate do Victor. Andarilho espiritual. Tem duas paradas da passiva. Awakened spirit é quando ele tá com o espírito desperto. Meio que isso. Ao invés do ultimate tradicional, o D.I.R. tem quatro habilidades básicas que ele consegue mudar entre elas, chamadas instâncias. Ele consegue castar novamente a sua habilidade enquanto ela tá em cooldown para despertá-la. Dando refresh nela com efeitos bônus. Então é meio que assim, ó. Eu tô lá de U.D.I.R. Apertei Q, ganhei dano no meu auto-ataque. Igual a gente viu ali no Q. Se eu aperto novamente, eu dou refresh nela, no efeito dela. E ela vem com efeito bônus. Certo? E tem um tempo de recarga de 40 segundos. Aqui não fala se é individual o tempo de recarga das habilidades acordadas. Ou se eu acordei o Q, não posso acordar o W, por aí vai. Treinamento do monge. Depois da habilidade, os próximos dois auto-ataques do U.D.I.R. nos próximos quatro segundos ganham 30% de ataque speed. E um refunde de 5% no tempo de recarga do acordar ali, do despertar das habilidades dele. É isso, essa é a passiva dele. Meio que o U.D.I.R., ele vai girar 100% em torno do Q, W, E, R dele. 100%. Ele não tem mais aquela passiva do macaco que chamava, não era isso? Ele não tem mais aquela passiva que ganhava move speed, ataque speed, né? Sempre que ele trocava de forma. Sumiu aquela passiva, não tem mais. Então, com certeza, aquilo ali vai fazer falta, né? Agora, vamos ver se a Wright bufou o resto. Se a Wright bufou o resto, tá bom. O que foi aquilo, mano? Ele tá andando de 4, rapaz. Ele andou rapidinho de 4, parece. Eu não sei se ele tava só querendo dar uma cabeçada ali. Olha os developers da Wright invadindo o cara, testando o campeão novo. É isso. Não esquece de dar o like aí, gente. George. George.